Por que tu faz assim? Empina me chamando Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo Tu é safadona Sente em cima de mim Desce na pica Esse jeito que eu gosto Vem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo Tu é safadona Sente em cima de mim Desce na pica Desce na pica Esse jeito que eu gosto No quadradinho Por que tu faz assim? Por que tu faz assim? Empina me chamando Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vem pra minha base Fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo Tu é safadona Sente em cima de mim Desce na pica 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 Esse jeito que eu gosto No quadradinho Pique, pique, pique Pique, pique, pique Pique, piqueid